Caros ouvintes do programa Inclusive, é com muito prazer que eu inicio mais uma edição inédita do programa, que foca a inclusão social, foca saúde, presta serviços para a população em vários aspectos, vários setores, vários âmbitos. Hoje a gente está finalizando o mês de julho, hoje é dia 28, esse programa irá ao ar dia 30, na quinta-feira às 15 horas, e eu revendo aí alguns contatos que eu tenho, nessa minha trajetória, encontrei a Angélica e a Angélica sugeriu uma entrevista com a Karen Ornos. Quem é a Karen? A Karen é fisioterapeuta. Boa noite, Karen. Boa tarde ou bom dia. O programa é vinculado três vezes em horários alternados, né? Em dias da semana alternados e em horários alternados. Ah, quero agradecer a você ter aceitado o convite. Tudo bem com você? Oi, Rosa. Tudo bem? Eu que agradeço o teu convite. Participar de um programa, assim, é sempre muito bom. Para falar de saúde, de bem-estar, então, para a gente é uma alegria. É muito bom ajudar com a fisioterapia, com a visão que a fisioterapia tem e com tudo de bom que a fisioterapia pode levar à população. Explica para a gente, Karen, a fisioterapia, principalmente, assim, o povo brasileiro, eu acredito, que é um dos povos que ainda desconhece a importância da fisioterapia. Explica para a gente, em breves linhas aí, em um breve discurso, o que é a fisioterapia? Sim. A fisioterapia ainda é uma ciência nova, né? A gente tem crescido muito com ciência. A fisioterapia tem várias áreas de atuação. Eu trabalho com a área de ortopedia, que é a área mais conhecida pelas pessoas, que trata reabilitação, né? Que trata toda a parte neuromuscular e tudo que isso envolve. Mas também existe toda a fisioterapia respiratória, que trabalha dentro de hospitais e hoje está sendo super importante nesse combate ao COVID, né? Todas essas consequências respiratórias. Então, os fisioterapeutas dentro de uma UTI que mandam ali no respirador, né? Na ventilação mecânica. É um trabalho importantíssimo deles lá dentro do hospital. Tem também toda a fisioterapia que trabalha com a parte neurológica, então, doentes que têm problemas neurológicos, AVCs, lesão medular, deficiências aí já neonatais, né? Que as crianças nascem com alguma síndrome, com alguma deficiência neurológica também. Passam muitos anos com fisioterapeuta acompanhando e fazendo essa parte de cuidados aí de toda a parte motora, né? E tem também hoje, que está sendo mais conhecida, que também é um trabalho importantíssimo, toda a parte de uroginecologia, que é um trabalho para pessoas com incontinência urinária, com algumas alterações de assoalho pélvico, que também tem toda essa reabilitação feita pela fisioterapia. Então, é uma ciência muito abrangente e muito importante, porque muitas vezes é o único tratamento, muitas vezes substitui medicação e aí todos os problemas que podem vir decorrentes de muita medicação são evitados, muitas vezes vão evitar cirurgias. Então, é um tratamento fundamental, né? E quero que cada vez mais as pessoas conheçam e procurem, porque pode dar uma qualidade de vida muito melhor às pessoas. É, a palavra substantiva aí, fisioterapia, mexe com toda a fisiologia, né? Fisiológico, de ponta a ponta, né? Da cabeça aos pés. Muito interessante essa sua colocação, essa sua explicação, falando que a fisioterapia também é benéfica para quem tem incontinência urinária. Eu desconhecia que ela poderia contribuir aí para reverter esse processo de incontinência, que não é nada fácil, principalmente quando as pessoas vão ficando mais velhas, não é? Sim, a incontinência urinária, é claro que depende da causa dela, né? Você pode ter um tratamento mais eficiente ou não, mas é uma coisa que tira as pessoas do convívio social, é uma coisa que vai levando a pessoa ao isolamento social. E hoje a gente sabe o quanto isso é ruim, né? Porque todo mundo tem do que se isolar e não sair, né? Então, a pessoa com incontinência urinária, ela não quer ir num restaurante, ela não quer ir na casa de um amigo, nem na casa da família, e ela acaba se isolando muito, né? E esse trabalho da fisioterapia nessa reabilitação pélvica é muito bom, é muito eficiente, tem resultados excelentes e cada vez mais tem sido conhecido, divulgado e acessível, né? Também a toda a população. Muito bem, e um outro dado que você também explicou há pouco, sobre a importância da fisioterapia no atendimento aos pacientes que estão aí comprometidos com o sistema respiratório devido à COVID-19, né? Você tem alguns colegas que estão na comissão de frente, nos hospitais? Tenho colegas que trabalham em hospital, estão todos trabalhando intensamente, né? Se expondo demais ali todo dia, atendendo muito a aula do COVID, né? Em todos os hospitais onde trabalham. E é um trabalho também lindo, né? Porque toda essa parte de reabilitação pulmonar, desde a enfermaria, onde os pacientes estão bem, não totalmente bem, mas estão conscientes. Estão se recuperando, né? Respondendo, né? Então, em toda essa parte, eles já fazem exercícios respiratórios para melhorar essa mobilidade da pleura e isso melhorar toda a função pleural ali, fazer com que a doença tenha uma evolução mais rápida e também dentro das UTIs. É importantíssimo o trabalho do fisioterapeuta dentro da UTI. Eles que conhecem melhor a ventilação mecânica, eles que sabem controlar todos os parâmetros, indicar que tipo de atendimento ali eles vão usar para cada paciente. Então, é um trabalho lindo e hoje, mais do que nunca, super valorizado por toda a equipe que está ali dentro das UTIs. É, eu acompanho muito o noticiário, né? Desde que a gente teve esse impacto aí da pandemia e aí teve o isolamento, eu já acompanhava, né? Aí, devido ao isolamento, trabalho em homeopsy, eu fui acompanhando mais e mais e fui percebendo a importância crucial da área da saúde, né, gente? Muito embora há controvérsias, né, que digam o contrário, imagina que a saúde, né? Que a ciência, mas assim, isso não é o foco da nossa entrevista. E aí, eu queria saber o seguinte, um outro dado aqui, eu acabei de falar sobre homeopsy, né? O homeopsy, ele é importante sobre um aspecto, claro, você não deixa de trabalhar, você não precisa se expor ao vírus, né? Mas, em contrapartida, o que está acontecendo hoje é que muita gente, após passados aí quatro meses do isolamento e agora está tendo o afrouxamento, tem muita gente que está muito triste, algumas até com depressão, por estar em homeopsy ou, às vezes, até estar em casa cuidando dos filhos, coisas que não eram rotineiramente, as crianças iam para a escola, os filhos saíam, né? O marido ia trabalhar, enfim, para quem é casado, mudou completamente a rotina. Aí, a fisioterapia também entra num aspecto crucial aí, né? Ela também é decisiva, ela também é importante, né? E aí, o que acontece? A gente passa logo, né, os minutos e a gente vai retomar e você vai responder no segundo bloco, tudo bem? Eu já usei drogas. Comecei com um bequezinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa, só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína, sim, foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas... só pioram. As drogas... fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar para os nossos pais que a gente está usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Caros ouvintes, voltamos para o segundo bloco. E eu tinha lançado uma pergunta aqui para a Karen sobre o seguinte, né? Com isolamento social, home office, famílias em casa, crianças em casa. Resultado, depressão, tristeza... Karen, conta para a gente... A fisioterapia, ela entra onde nesse contexto aí que eu estou falando? A fisioterapia entra em muitas coisas, né? Começando por toda a parte de orientação da ergonomia da pessoa que foi trabalhar em casa. Então, quando as pessoas começaram a ter de trabalhar em casa, não por opção, né? Elas se viram muito mal organizadas em relação ao seu espaço ali de trabalho. Até porque muitas famílias inteiras precisavam usar um espaço pequeno, restrito. Às vezes a internet não era boa, não dava para todo mundo. Segundo, o espaço físico, né? Não era suficiente para estar todo mundo trabalhando, estudando ali ao mesmo tempo. Então, a gente já começou a ver essa necessidade de orientar os pacientes em relação a esse ambiente. Esse espaço onde eles iriam trabalhar em casa. Então, às vezes, uma simples orientação de colocar um monitor mais alto, de comprar um tecladinho separado, de usar a cadeira diferente. Às vezes, a pessoa tinha a cadeira que ficou lá no escritório sem uso nenhum e ela pegou e levou para casa e usou em casa. Então, algumas coisas simples, assim, que dava para a gente ir adaptando nesse momento que foi todo mundo meio, de repente, ir para casa trabalhar e que fazia muita diferença na vida das pessoas, na qualidade de saúde ali de cada um, né? Então, essas pequenas orientações já foram uma coisa que mostraram um resultado enorme. Mas a gente viu todo mundo muito perdido também em relação à rotina. No começo, parecia que ia ser um mês em casa e todo mundo ficou meio no oba-oba, achando que estava meio de férias, não tinha horário para acordar, para dormir, para almoçar. Aí, de repente, tinha que largar tudo porque o filho chamou para ajudar na escola. Ficou uma bagunça, né? Então, a gente começou a fazer toda essa parte de orientação em relação à rotina também. E falando muito para as pessoas da importância de manterem a atividade física, de manterem uma boa alimentação, de manterem a qualidade do sono. Essas três coisas são fundamentais para a gente manter o nosso sistema nervoso autônomo funcionando bem. E a gente mantendo o autônomo é nosso automático, né? Aquilo que a gente não pensa para fazer. A gente mantendo essa qualidade desse sistema nervoso autônomo, a nossa qualidade de vida é muito melhor. A nossa atenção, a nossa produtividade, a nossa concentração no trabalho, a nossa disposição é muito melhor. E, de repente, num momento que a gente estava vivendo um ambiente intenso, né? De um convívio intenso com a família, por mais que a gente ame a família, a gente saía de manhã para trabalhar, os filhos saíam para ir para a escola. A gente, na hora que se encontrava, era uma alegria. Porque era bom estar junto, porque a gente tinha ficado um tempo longe, né? De repente, ficava o tempo inteiro juntos e a criança precisando da atenção dos pais, os pais precisando trabalhar e toda essa demanda da casa, né? Que você não tinha quando estava no escritório. Foi tudo muito, de repente, foi tudo muito intenso. Então, a fisioterapia entrou também nessa ajuda de organizar, de indicar que tipo de atividade física a pessoa poderia fazer, de orientar sobre a importância dele buscar fazer uma alimentação saudável, não ficar pedindo um fast food, não ficar comendo qualquer porcaria, porque não tinha tempo. Então, de repente, organizando esse cardápio por semana, fazendo uma compra no final de semana, já deixando preparada essa alimentação para durante a semana ser uma coisa mais tranquila, né? Organizando a rotina das crianças de horários para que coincidam os horários de almoço dos seus filhos e que tudo já está meio rápido, que eles ajudam na organização ali desse preparo e da cozinha e tudo. Então, a gente tentou levar uma rotina mais leve, mais organizada e mais leve, né? De lidar para melhorar a produtividade, para melhorar a qualidade de vida, disposição dessas pessoas que estavam trabalhando em casa. E aí, esse programa se chama Saúde em Home Office, é isso? Isso, Saúde em Home Office. É um programa que a gente tem disponibilizado tanto para a pessoa física, então eu estou me vendo nessa desorganização, preciso de ajuda, preciso de alguém que me oriente, porque eu estou, desde que fui para casa, com uma dor no ombro, porque a posição que eu fico em casa é ruim, não consegui arrumar. E a gente tem visto hoje que muitas pessoas têm aí a perspectiva de ficar trabalhando de casa agora, né? Muita gente já falando que a empresa vai manter esse formato, pelo menos até o final do ano, ou depois disso, duas vezes por semana, você vai para os escritórios, outros dias você está de casa. Então, é uma tendência muito forte, né? Então, hoje as pessoas têm procurado a gente não mais para fazer uma adaptação, mas realmente, não, eu quero comprar uma cadeira, um monitor, eu quero organizar isso mais definitivamente, né? E aí a gente faz toda essa orientação. E também a gente tem oferecido para as empresas, que muitas empresas têm tido essa preocupação. Antes eles tinham alguém que ia na empresa e dava toda a orientação de ergonomia para todos os funcionários, dava uma ginástica laboral para todos os funcionários, e a gente tem feito isso à distância. Então, hoje a gente vende para as empresas esse serviço de cuidar dos seus funcionários com o funcionário em casa. Então, a consulta de ergonomia é pela internet, é por vídeo. As aulas de ginástica laboral, de exercícios de alongamento, de fortalecimento, de respiração. A gente faz exercícios oculares também para compensar o tempo de tela, que agora está maior ainda, né? Nossa, que bacana, exercícios oculares. Sim, a gente faz exercícios de alongamento da musculatura ocular para descansar desse tempo todo de tela. Então, hoje é tudo virtual. As aulas são online, as consultas são online, e tem funcionado muito bem. É um serviço muito bacana. Você tem tido sucesso, você encontrou clientes? Sim, a gente tem tido sucesso e a gente também tem parceria com uma nutricionista que tem feito toda essa parte de orientação de alimentação, de rotina alimentar, com uma psicóloga que é coach, então tem trabalhado tanto essa parte da ansiedade, da depressão, das pessoas ficando em casa, ficaram mesmo nesse desconforto, e muitas vezes isso virou uma ansiedade, uma depressão, então ela trabalha tudo isso. E também a parte do coach motivacional, de você fazer agenda, meta, para não perder essa produtividade, mesmo trabalhando de casa. O nosso programa, ele fala sobre longevidade, e um dos dilemas da longevidade é justamente que as pessoas vão perdendo a musculatura, você falou da musculatura da visão, exercício de visão. Os idosos, por exemplo, é um bom serviço à saúde em home office. Esse pacote que vocês estão oferecendo, né? Sim. A gente tinha muitos pacientes, por exemplo, no Pilates, que a gente tem na clínica, que são idosos, e que faziam duas vezes por semana a atividade física deles lá com a gente. E quando a gente não pôde mais atendê-los presencialmente, a gente começou a dar aulas online para eles. É um desafio para eles, né? Fazer pelo telefone, geralmente a gente faz pelo WhatsApp, que é mais simples, mais fácil de mexer, e eles conseguem fazer isso com mais facilidade. E hoje eles estão gostando muito, porque eles não têm que se expor saindo de casa, e conseguem manter uma atividade física. Mas isso é muito importante, né? Porque a gente pode fazer mesmo de casa, quem ainda está no grupo de risco, não pode mesmo sair nem para uma caminhada, nem para tomar um sol, pelo menos em casa tem que fazer uma atividade física. Para os mais idosos, pode ser até alguma coisa sentado, mas que esteja trabalhando força, trabalhando amplitude de movimento, alongamentos. Trabalhar respiração é super importante, não só para os idosos, para todo mundo, respiração ajuda a gente a controlar a ansiedade, ajuda a gente a diminuir a frequência cardíaca. Então, trabalho super importante, né? E toda atividade física, então se você pode sair para pedalar, para correr, ótimo, mas se você não pode, tem muita coisa que dá para fazer em casa, desde o exercício mais leve até o mais intenso. Entendi. A gente vai dar uma paradinha e volta para o terceiro bloco para contar mais um pouquinho sobre saúde em home office e falar um pouco mais sobre fisioterapia, sobre bem-estar, tá bom? A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15h, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Caros ouvintes, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Inclusive. Quando a gente faz a pauta, né? A pauta quer dizer quando a gente organiza entrevista, chama o entrevistado, fica aquela vontade, né? De falar, de contar, de trazer novidades e passa muito rápido. Nossa, impressionante, né? Como é que vai passando rápido isso? Karen, além dos idosos, o nosso programa também, ele tem algumas edições dedicadas à pessoa com deficiência, sabe? E você, num momento da sua entrevista, você falou da importância da fisioterapia no cotidiano das pessoas que têm alguma comorbidade, alguma deficiência, né? É comprovado, né? Que é super importante, devem fazer parte, né? Do dia a dia deles, né? Sim, essa é uma das áreas mais conhecidas, mais estudadas, mais antigas da fisioterapia. É um trabalho lindo porque cada ganho é muito comemorado, então às vezes se fica ali meses treinando uma função e a hora que você consegue isso é uma festa. Para o paciente, para a família, o terapeuta também é uma alegria enorme, né? Então às vezes um paciente que não conseguia se manter sentado, de repente você treina ele para conseguir se sentar, para ele aquilo é muito precioso. Ou às vezes é o levantar, ou às vezes é o rolar na cama, às vezes é o caminhar, né? Então são muitas as formas aí, dependendo da deficiência de cada um, da dificuldade de cada um, mas que a fisioterapia pode ajudar. E aí eu acho que o maior objetivo da fisioterapia para esses pacientes é manter ou ganhar função. Alguns pacientes têm um prognóstico que permite para a fisioterapia ganhar função, e aí que eu falo que é essa alegria enorme. Em outros pacientes, infelizmente, a fisioterapia vai só manter aquilo que ele já tem. Então às vezes manter uma amplitude de movimento, manter uma marcha, manter um paciente andando, manter um paciente com uma condição respiratória boa, já é uma coisa muito preciosa. E a fisioterapia faz muito bem esse papel, tanto na área motora, neurológica, quanto na área respiratória. É, eu entendo como fundamental. Eu tenho uma... Sempre me questiono, né? O que que falta para a população brasileira? Eu falo brasileiro porque a gente está veiculando o programa aqui, não tem território, mas ele pode ser ouvido no mundo inteiro porque ele é online. O que que falta para a população entender a importância da fisioterapia? Será que seria propagar através de anúncios televisivos? Tinha que ter uma campanha pró-fisioterapia? O que que será que falta? Melhorou bastante, claro. Mas a gente está falando de uma cidade como São Paulo, estamos falando de metrópoles, mas se você for aí para os rincões brasileiros, para algumas cidades mais afastadas, algumas pessoas não vão ter a mínima noção do que seja, né? Fisioterapia. O que será que falta? Uma campanha? É, eu acho que talvez tempo, né, Rosa? Infelizmente as coisas levam tempo. Então é uma ciência nova. A gente tem que, aos poucos, ir conquistando esse espaço. Eu acho que a gente já ganhou muito. Eu sou formada há 20 anos. Nesses 20 anos, assim, a coisa mudou demais. Há 20 anos atrás, quando eu falava em fisioterapia, as pessoas achavam que era uma massagem. Hoje, todo mundo já sabe que não é massagista e que o fisioterapeuta não gosta de ser chamado de massagista. Olha, você falou... Pode continuar. Nada contra o massagista, gente. De jeito nenhum. São condutas diferentes, são objetivos diferentes, né? Então, hoje, se uma pessoa fala, você faz massagem? Eu falo, gente, eu faço muitas vezes uma massagem, mas o meu objetivo é sempre tratar uma lesão, recuperar o movimento, prevenir alguma coisa. Então, não é um objetivo de relaxar, né? Então, eu acho que a gente tem muito o que caminhar como ciência. Eu acho que a gente tem que fazer muita pesquisa científica mesmo para embasar tudo o que a gente faz. Muita coisa do que a gente faz ainda é empírico. A gente faz porque a gente tem uma sensibilidade desenvolvida aí com a clínica, com a prática, que traz algumas coisas para a gente que a ciência não mostra, né? Não prova. Então, eu acho que muita coisa a gente tem mesmo que investir nessa parte de comprovar cientificamente aquilo que a gente faz. E muita coisa eu acho que é tempo mesmo. Tem países onde a fisioterapia é tão conhecida que as pessoas vão no fisioterapeuta para fazer um check-up. Do mesmo jeito que vão num dentista fazer uma limpeza, eles vão no fisioterapeuta normalmente só para ver se está tudo bem, só para fazer um preventivo. Tem países onde as pessoas levam um bebê no osteopata para fazer uma avaliação. Quem aqui no Brasil conhece a osteopatia pediátrica, que é uma especialidade da fisioterapia? Quer dizer, são coisas que as pessoas realmente não conhecem. Então, acho que é só o tempo, a prática, e aí as pessoas vão falando, né? Quem passou por alguém que fez um tratamento diferente vai falando para o outro, para a coisa ir se divulgando, né? E ficar mais conhecida. Muito bem. Eu fiz questão de abrir as portas aqui, ou melhor, o canal, né? No caso, a gente está gravando por uma ferramenta, por um aplicativo, para falar de fisioterapia. Porque eu entendo que é muito importante você propagar essa informação, né? Volto a ser até redundante. A gente está em São Paulo, numa cidade onde o acesso é diferenciado, mas se você pensar em locais distantes, onde, de repente, não existe nem internet, as pessoas desconhecem tudo isso. E você falou algo também que é precioso, né? A importância da fisioterapia, no contexto, na vida dos bebês, dos recém-nascidos, né? Colabora também, fundamentalmente, para a melhoria deles, né? Em caso de, até de respiração, enfim, de postura. E evitar que eles desenvolvam lesões na vida adulta, que poderiam ter sido prevenidas lá na primeira infância, né? É, você falou um dado importante, né? Lesões, prevenir lesões com vistas à vida adulta. Quando você vê algumas pessoas que têm problemas posturais, ou até um caminhar, ou até mesmo um gesticular, é porque, às vezes, faltou alguma coisa, né? Faltou uma fisioterapeuta, né? No dia a dia delas. A gente vai desenvolvendo esse olho clínico, né, Rosa? E, às vezes, de olhar o formato do rosto da pessoa, a gente já fala, se fosse um, se esse bebê, se essa pessoa, quando o bebê tivesse passado por esse osteopata, ela teria tido um desenvolvimento diferente, né? E, às vezes, alguma alteração no próprio nascimento, né? No processo ali do parto, faz alterações cranianas que vão repercutir na coluna inteira e, de repente, lá na vida adulta, a gente vai ver a consequência disso, né? Então, a gente, ainda hoje, como fisioterapeuta, trabalha muito no curativo, a gente recebe paciente com dor e a gente trata essa dor e, aí, sim, esse paciente está dentro do nosso consultório e a gente vai orientar para que ele evite outras lesões, evite uma rescindiva dessa dor. Mas o nosso, e aí vou colocar o meu sonho de fisioterapeuta, era a gente conseguir prevenir tudo isso, né? Era a gente tratar todos os bebezinhos, era a gente fazer toda uma orientação para as crianças de postura, de atividade física, né? De o que eles devem e o que eles não devem fazer para que eles chegassem numa vida adulta com uma condição de saúde muito melhor, para que eles levassem essa atividade física até os 80, 90 anos de idade, né? Até o final da vida com uma qualidade de vida muito boa, né? Muito bem. Você quer deixar alguma mensagem, seus contatos? A clínica fisioarticular é essa clínica que você está agora, por exemplo, nesse estúdio? Que eu estou vendo aí, bacana. Eu estou hoje na minha casa, mas eu tenho... É que eu tenho um quadrinho, né? Da clínica fisioarticular. Eu quis deixar para vocês conhecerem a clínica. A gente tem um site www.fisioarticular.com.br A gente tem bastante material informativo, então bastante conteúdo explicando o que são as dores, as lesões e com muita coisa preventiva também de exercícios, de alongamentos que as pessoas podem fazer em casa para evitar doenças, evitar lesões. E muita informação legal também sobre as doenças e sobre o tratamento da fisioterapia em cada parte da ortopedia, que é o que a gente atua, né? A gente trabalha muito com terapia manual e a gente tem o Pilates também. E hoje a gente está com muita coisa online, também de aulas de Pilates em grupos online, além do estúdio que está voltando agora em São Paulo, as coisas estão se abrindo, né? A gente está voltando aos atendimentos daquelas pessoas que não estão no grupo de risco. Estamos também com os atendimentos já presenciais. E estamos fazendo toda essa parte de orientação para quem está trabalhando de casa, para o home office. Então, toda a parte de ergonomia, de orientação do ambiente, do espaço físico e também da rotina. E toda a orientação de alimentação, de sono, né? Para melhorar a qualidade do sono. Então, o que a pessoa tem que fazer para melhorar esse sono dela, para ter um sono mais profundo. E toda a parte de orientação também com a psicóloga. Então, de tratamentos para ansiedade, para depressão, que estão muito frequentes hoje em dia. E toda a parte de coaching também, para que o pessoal não perca a produtividade trabalhando de casa. Muito bom. Karen, eu volto a te agradecer a participação aqui no programa. Desejo muito sucesso a você, as suas parceiras, os seus parceiros, a todos aí envolvidos nesse belo trabalho. E que, numa próxima oportunidade, a gente fale ainda mais da conscientização da população a respeito da fisioterapia, né? Eu noto que você, os seus olhos brilham quando você fala da fisioterapia. E olha que a gente está em vídeo, né? E eu entendo que você realmente adora essa carreira aí. passou esse carinho, sabe? Parabéns. Eu que agradeço, Rosa. Para a gente, é uma alegria falar do que a gente gosta, do que a gente faz e divulgar esse trabalho que é tão importante e que pode melhorar a vida das pessoas, né? Quando a gente atende uma pessoa que chega com dor, geralmente ela chega com uma carinha, assim, triste, né? Acuada. Já a pessoa chega toda encolhidinha, assim, com dor. E a hora que ela sai mais alegre, mais aberta e falando mais, né? Você vê a pensão da pessoa é diferente. É uma alegria enorme para a gente. E realmente, se a gente puder divulgar esse trabalho, divulgar tudo que a fisioterapia pode fazer pelas pessoas, é uma alegria, é um prazer para a gente. A gente tem nos nossos canais do YouTube também, além do site, blog, Instagram, muita informação. Então, esse material está disponível ali, gratuito. Qualquer um que quiser entrar e acessar, acesse. Se quiserem deixar perguntas para a gente, a gente está à disposição também para responder. E estamos à disposição também para outras oportunidades de conversas, foi ótimo o bate-papo e quero te agradecer muito por essa oportunidade. Ótimo. Caros ouvintes, a gente vai encerrar mais uma edição do programa, inclusive, agradecendo novamente a Karen. e vocês, lembre-se, fisioterapia é muito importante. Carreguem isso com vocês em mente. Vocês vão ver quantos ganhos vocês terão aí no seu cotidiano. Um grande abraço e até a próxima edição. Tô. 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 Tô.